Salve, clã! Beleza? Aqui quem tá falando do PH. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Dessa vez, trazendo um jogo aí da Garena em AlphaTest, mano, que é um CSGO aí, mobile, né, rapaziada? Eu quero mostrar esse jogo completo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, mano. O jogo da Garena aí tem aquela amizade zona com o Brasil, né? Porque vocês sabem que o Free Fire é muito grande no Brasil, então a Garena já trouxe o jogo em teste aí, BetaTest ProBrasil. Vocês podem testar com o link que eu vou deixar aí na descrição. É só vocês clicarem, entrarem lá, mano, e baixar. O jogo é super leve. Tem apenas 500 MB, não vai precisar usar VPN nem nada, beleza? Quero mostrar o joguinho aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Gostando, deixa o likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá essa força pra gente aí. Então, vou mostrar aqui o CSGO da Garena, beleza, rapaziada? Sim, bora! Família, tamo aqui no lobby, belezinha? Tamo aqui no lobby, tudo bonitinho. Lobbizinho muito bacana. Eu já testei o game, já fiz vários testes aqui. E tô curtindo demais o jogo. O jogo tá super leve, tá super bacana. E espero que vocês também curtem. Se vocês curtirem, deixa o feedback aqui nos comentários, né? Que vai me ajudar bastante. Vamos lá, rapaziada. Aqui tem vários sistemas que tem implantado já lá no CSGO, né? Eles exportaram pra cá. E eu quero mostrar pra vocês. Tem o sistema de passe de batalha, né? Que é a coisa mais normal do mundo nos jogos hoje em dia, né? Sistema de passe de batalha. Tem as missões aqui pra vocês fazerem, beleza? E aqui tem como resgatar esses outros itens aqui, ó. Aqui eu posso mostrar já pra vocês, rapaziada. Aqui tem aquele sistema, mano, da arma ser desgastada, beleza? Ó, se vocês perceberem, essa faca não se desgasta, mano. Olha que legal, mano. Ela é a mesma faca, só perde o brilho. Então aqui você não vai perder muito, caso ganhe essa faca com pouco brilho ou com muito brilho. Aqui a gente pode ver na M4, ela totalmente desgastada. Essa aqui desgasta, sai a skin dela, então ela fica bem cagadinha. E aqui quando ela tá com a melhor condição de todas, que fica maravilhosa a skinzinha. Olha, bonita, rapaziada. Muito linda. E esse sistema é muito legal. Aqui também tem uma skin de personagem, né? Que não tem nada a ver com o CSGO. É mais a cara da Garena mesmo, né? Aqui eu posso mostrar o sistema de loja pra vocês, beleza, rapaziada? O sistema de loja é loot box, né, família? Então você vai ter que gastar um dinheirinho aí pra tentar ganhar alguma coisa. E é um pouquinho doloroso, né, rapaziada? Não vou negar pra vocês. Vamos mostrar aqui, ó, essa K47 branca e dourada que parece muitas imóveis com os detalhes diferenciados. Aqui também tem ela desgastada, ó. Tem ainda a chance de ganhar ela desgastada, o que é ruim, né, rapaziada? E aqui eu vou mostrar pra vocês uma animação, família. Que é muito o PixSGO aí, ó. Essa animação muito legal, bem completa. Dá pra você ver o paint e tal. Animação muito legal. Aqui o reload. Barulhinho da arma, né, rapaziada? Barulhinho dela. É isso. E a troca dela. Muito bonita essa K47 aqui. Mas também de loot box, né, rapaziada? Então, sei lá. Tomara que não seja absurdamente absurdo de difícil e caro, né? Que aí complica. Mas aqui também tem um sistema de loja. Vocês podem ver essa K47 lindíssima, mano. Que combina aí até com as cores do canal, mano. Ela tem uma gosma ali. Muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês ela. Olha que coisinha linda, ó. Muito bonita essa K47. Achei muito bacana. A gosminha ali é meio que um bicho, tá ligado? Gosmento. Um bicho roxo. E gosmento, tá ligado? Muito bonita. A K47 o barulho também não muda. Então, bastante legal essas animações dentro do jogo. Aqui tem um sistema aqui muito completo, mano. De armas. De loot box. É o que a garina mais sabe fazer. E isso é fato, né? Tem uma faquinha aqui, ó. A butterfly roxa, mano. Muito linda. E aqui também dá pra ver o desgaste dela. É, as facas, pelo visto, aqui não se desgastam, né, rapaziada? Isso é legal. Vamos ver ela aqui animada, ó. Meu, meu Deus do céu. Dá até um negocinho no coração, né, rapaziada? Vocês sabem que eu sou apaixonado por butterfly, mano. É uma das facas mais bonitas lá do CS. E essa daqui, com essa animação diferenciada, pique garena, né, mano? Bem garena isso aqui, mano. Bem colorido, bem bonito. E tem outros itens aqui também, beleza, rapaziada? Tem armas mais bonitas, né? Que são aquelas com efeito, igual tem a carambite. A carambite, não. A butterfly. E tem a K47, que é mais comunzinha ali, uma skinzinha que só mexe uma coisa ou outra. Beleza? Mas tem diversas coisas aqui no jogo. Tem vários eventos. Mesmo estando em beta, eles deixaram vários tipos de eventos pra vocês fazerem, tá bom? Isso eu achei muito legal. Muito maneiro mesmo eles acertarem cheio. Bastante evento no jogo, que aí vai ter bastante coisa pra fazer. Mas esse aqui é o lobby, rapaziada. Eu vou mostrar um armazém e também... Eu vou até abrir essa caixinha aqui. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Sei lá, ganhei. Deve ter ganhado moedinha. É aqui, rapaziada, vocês podem ver, né, mano? Eu tenho armas pra ser criada. Eu tenho armas que eu posso ser usada. Mas, normalmente, essas armas aqui são por dia, beleza, rapaziada? Olha lá, 23 horas e 59 minutos e assim sucessivamente, né? Eu tenho as skins padrões, né? Que já vem do jogo. Tudo maneirinho. Dá pra você equipar. Caso você não queira usar M4A4 e quer usar M4A1. A minha tá M4A1 lá. M4A1S. Eu posso trocar pra M4A4. É um sistema bem CS mesmo, né? Tem aí o toque de música básico. Mudança de ID. Personagem. Tudo bem CSzinho mesmo. E o mais simples possível, beleza, rapaziada? Então, praticamente é isso, família. Além de ter as configurações aqui que vocês podem mexer. Controle, HUD, combate, sensibilidade. Tudo bonitinho aqui pra vocês poderem usar da melhor forma possível. E é isso. Eu achei o lobby bem simples. Mas bem fácil de se mexer. O jogo tá bem legal aqui. A interface dele, né? E agora a gente vai dar aquela gameplayzada, né, rapaziada? Que é o importante aqui, né? A gente tem que ver a gameplay do jogo pra ver se o jogo tá bem. Eu joguei algumas partidas e eu achei muito bacana a gameplay. Bem CS mesmo, mano. Bem CS mesmo. Mapas. Estilo do CS mesmo. Só que com a cara ali diferenciada, né? É uma... É uma inspiração, né, rapaziada? Não é uma cópia na cara dura. Eles têm as suas diferenças, né? Mas é aquilo, né? Garena já um dia se inspirou no PUBG. E hoje, com esse jogo aqui que tá muito bacana, tá se inspirando no CSGO. Esse mapa aqui lembra muito a Inferno. E é isso mesmo. Esse mapa aqui é Inferno, só que meio Velho Oeste. E uma mecânica que tem aqui, mano, que eu posso mostrar pra vocês, é a mecânica que tem no CS. Se você ficar se agachando toda hora, o boneco começa a agachar devagar, beleza? E é isso, né? É isso que eu queria falar pra vocês. Toma o capa. Aí. Vem, tro... Nossa! Tomei um capão do cara ali, ó. Olha, mano. Agora vamos ver aqui. É legal, mano. Ver essas mecânicas. É o sistema aqui de view, né? É como se eu estivesse vendo aí a rapaziada. E tá muito fluido o jogo, mano. Tá muito leve. Alguns botzinhos. Eita, o maluco já achou um spot ali, mano. Dali é player. Já achou um spot. E a Inferno tá muito bonita, mano. Muito bonita nesse estilo Velho Oeste. E é diferente, né, rapaziada? Não é idêntico, mano. Não é uma parada que... Meu Deus. Copiaram e colaram do CSGO e botaram aqui, mano. A Garena realmente se inspirou legal. E eu achei que tá bem... Bem bom. Vamos dizer assim, né? Bem bom o jogo. Essa é a realidade. Eu não imaginei que... Eu nem sabia que eles estavam fazendo esse jogo, rapaziada. Eu não sabia. E hoje, com as notícias aí, mano. Eu pude ver que o jogo tá bem incrível. Pra um beta teste, o jogo tá muito bem feito. E a torcer, né? Pra ninguém... Principalmente a Valve aí, né, mano? Não atrapalhar o jogo aí, né? Porque o jogo tá muito bacana. Olha o Desert Eagle. Linda, mano. Ó, Garena, hein? O mano ali matou o Dugo. Dugogô. Matou. Vamos pegar aqui. Vou comprar. Tem um sistema de compra aqui bonitinho, né, rapaziada? Vou comprar M4-1S. Eu acho que não vai dar pra comprar colete, né? É. Mas o que é importante é pegar a arma aqui. Eu só não posso tomar um rajadão e capotar, né? Se ele me der uma pistolada, eu morro. O único problema que eu achei aqui, rapaziada, foi que eu não consigo mudar o mapa de lugar, velho. Deixar ele mais no meio, sabe? Como é o jogo de ru de quatro dedos? Meio complicado. Mano, mas o mapa tá muito legal, velho. Eu vou seguir os caras aqui, né? Que coisas eu... Vamos junto com eles. O maluco tá lançando aqui a movimentação aqui, olha, com a fama. Não, eu não gosto dessa SG, não. Caraca, o maluco tá diretando todo mundo de... Opa, a casinha. Dessa cá. Ô, moleque! A casinha é com o skin aqui do mano, hein? Vou aumentar um pouquinho do barulho aqui. Casinha é linda do mano aqui, mano. Vamos até dar uma inspecionada nela. Eu não tô matando ninguém, mano. Olha, ela é animada também, olha lá o pentizão dela animado. E o gráfico do jogo tá muito bonito, mano. É um jogo bem leve e o gráfico tá maravilhoso. A Garena, ela é muito boa em relação a esse estilo de jogos mais leves, né, mano? E é por isso que o pessoal ama ela lá com o Free Fire. Eu sei que tem todos os problemas e tudo mais, mas o pessoal... A Garena, tipo, revolucionou aí o mercado brasileiro, mano, com os jogos leves. E é o que tem pro Brasil, né, rapaziada? Essa é a realidade. A gente comenta muito isso, mas essa é a realidade do brasileiro. Ah, tem um. Nossa! Meu Deus do céu! Maluco! Olha o capa, tropa! Vem tranquilo, pô! Vem tranquilo! Caraca, deu uma rajadinha no cara que o cara não entendeu nada. Tamo ganhando de 3x0 aqui. E o que vocês estão achando do jogo, rapaziada? Coloca aí nos comentários, mano. Coloca aí nos comentários que eu vou agradecer demais. Mostrando tudo aqui na íntegra o jogo, mano. Completão. E a nota que eu tô dando pra esse jogo pra um beta, mano. Um 9,5, velho. Pra não dar um 10. Double kill. Double killzinha, atacar o molotov. Ah, papar o meio aqui, ó. Mano, não é possível. Esse lobby aqui, o outro time é só bot e no meu time só tem player. Não é possível. Que isso, mano. Os caras... Parece até eu jogando, mano. A faquinha aí, rapaziada. Olha a faquinha. Linda, mano. P200. Eu vou pegar o 3-arma aqui pra vocês verem, mano. Vou pegar a WP aqui, mano. Cadê? Cadê a WP? Aqui, ó. Vou comprar a WP aqui, rapaziada. Partiu. WPzinha daqueles piques. Olha como ela tá bonita, mano. Vamos ver a animação dela. É que ela tá pretona, mano. Tá muito linda, mano. Mano, isso aqui tá incrível, cara. Isso aqui tá incrível. Esse jogo tá muito bom, mano. Barulhão dela. Da AWP, mano. Muito linda, velho. Ela tá mais escurona, né? Ela é meio verde. Apesar que o verde dela aqui tá bem fraco, mano. Tá bem fraquinho o verde dela, mas tá bem bonito, mano. Eita, começou alguém a gritar aqui em casa, velho. Vamos lá, vamos lá. Subir aqui. Será que tá alguém vindo aqui? Não. Bora, 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 bora. Ah, os caras já... Os caras já estão matando todo mundo, né, mano? Meu Deus do céu. Os caras já mataram todo mundo. Os caras já estão eliminando em geral, velho. Minha cachorra tá doida agora. Não tem muito que eu faça, rapaziada. Eu só consigo criar conteúdo desse jeito, mano. Minha cachorra começa a latir e eu não consigo fazer ela calar a boca. Então me perdoa aí, velho. Nós salvamos. Aqui é Glock, rapaziada. Tem sistema de 3-tiro, ó. Ó. Igual do CS mesmo. Bora partir. Eu não vou jogar com 3-tiro não, porque o 3-tiro tira pouco dano. Bora partir, bora partir. Caralho, o maluco deu logo uma picotada logo na cabeça. Mano, ficou muito bonito esse mapa aqui, velho. Na moral. Tem muitos outros mapas, mano. Eu posso trazer. Ai, ai. Tá vendo? É por isso que eu falo, velho. Do nada, mano. Apareceu um bagulho na minha tela. A rua de quatro dedos aqui não tá ficando legal, porque o mapa fica ali no meio. Fica ali no canto. Como eu jogo de rua de quatro dedos, né? Tem que ficar mais pra outro canto, né? Tem que ficar aqui pro meio. Igual eu uso no code e tudo mais. Mas ali ainda não dá pra mudar. E o mapa tá bem bugadinho, ó. Se vocês podem perceber que o mapa é uma das paradas que tá mais bugado do jogo aí. É eu que tô com bomba? Qual o cara que tá com bomba? Amigo, planta. Planta, planta, meu mano. Planta. Ah, tem alguém BRzão aqui falando. Quem tiver a bomba, planta. Desliga aí, meu Deus. Tô dando retorno. Mas é isso aí, rapaziada. Muito bom o jogo tá, velho. Realmente tá muito bacana. Eu particularmente gostei aí desse novo jogo da Garena, né? Comenta aí, comenta, rapaziada. Comenta pra mim aí o que que vocês achou desse jogo da Garena aí. Que é o novo Alpha Ace. Mais conhecido aí como CSGO Mobile aí, né, rapaziada. Uma inspiração de CSGO Mobile. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, rapaziada. Me perdoe pelos barulhos de fundo. Não tem muito que eu faça, tá bom? Porque quando minha cachorra começa a latir, não tem muito o que eu fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria ter mostrado aí... Queria não, né? Mostrei tudo que tem aí no jogo de mais específico. Espero que tenha suprido aí a opinião de vocês, né? E a vontade de vocês jogarem um CSzinho. Então baixe aí. O link vai estar na descrição. Tamo junto demais. Um beijo pra vocês. Valeu, falou. Tchau, tchau.